e aí pessoal tudo bem fazia tempo que não fazia isso nesse canal né ó que show de bola que eu ganhei da broadband de vida o pessoal do controle 2 meus amigos que eles são meus amigos muito obrigado só que é fruto provavelmente de 10 malucas do fabio da teresa do leão talvez da nilce então assim eu agradeço vocês de coração eu vou usar isso muito em live tá eu adoro tomar café é bom também eu tenho algo desse tipo é pra colocar água porque eu mostro vocês não entra pelo de gato aqui dentro tá pra abrir tem que apertar aqui e aí pra fechar e o copinho serve de copinho serve de copinho porque os gatos invadem todos os nossos ambientes às vezes eu deixo eles entrarem no game room e aí o kimi que tá vindo pra cá o logan tá no lado do que me tá no outro falar oi logan muito bem ele tá muito bem treinado é uma gracinha né mas o o kimi que é muito peludo fica derrubando pelo e ele gosta de ficar no meu colo e no meu colo eu fico perto do microfone e cai pelo no microfone e aí eu tô fazendo lá e vem da pelo no meu nariz é tenso mas falando no kimi eu vou pegar o kimi e eu vou falar a respeito dele essa peca também vai falar um pouquinho que eu sei que vocês estão querendo saber dele então peraí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tá filmando? Uhum. Oi, Kimi. Você tá aqui porque você veio sem motivo ou você tá com interesse em algo que tá na minha mão, hein, seu safado? Kimi, Kimi, olha pra cá. Aqui. Ei. Ah, gotoso. Que delícia. O Kimi, ele machucou o nariz e a gente não sabe como. Kimi, aqui ó. A gente não sabe como e a princípio a gente achou que não era nada, mas passada uma semana tava machucado ainda. Logan, você também, né? Logan? Logan? Ah, que lindo. Perdeu dentro do rabo do Kimi. Olha ali. Kimi, aqui. Passada uma semana o nariz dele não tinha melhorado, a gente resolveu levar ao veterinário. A princípio era uma infecção bacteriana ou uma doença autoimune. E a gente concluiu que é ou um vírus ou uma infecção bacteriana. E ele tá tomando remédio e ele tá melhorando, então fiquem tranquilos. É seu esse? É seu? Aê garoto. Chega senão vocês vão ficar ainda mais gordos. Mas o Kimi tá melhorando, então a gente tá muito feliz. E... É isso galera, a gente queria bater um papo. Sapeca, fala alguma coisa, eles querem ouvir tua voz? Ah, não querem nada. Querem sim. Não querem não. Eu sei que eles querem, eles comentaram que querem. Hum... Tá tudo bem, ontem eu não passei muito bem. Fez muito calor aqui e eu não sou uma pessoa muito feliz quando faz muito calor. E... Mas eu tô bem. E hoje a gente teve um dia meio corrido e estressante aqui em casa, porque a internet fez o favor de passear. Sabe Deus aonde. Foi a primeira vez que a gente mora no Canadá que a internet caiu. E ficou... A conexão de forma é intermitente, sabe? Quando fica... Funciona ou não funciona? Funciona ou não funciona? Nem em Vancouver aconteceu isso. Nem aqui antes de hoje. E eu achei estranho, mas voltou e voltou bem. Então... Eu fiquei bem preocupado por causa das lives. Mas tá tudo certo já. E eu acho que é isso galera. Um videozinho mais simples, mais caseiro. É... E assim... Mais tarde... Câmera foca mano. Até a câmera tá preguiçosa hoje. Focou? Foca no meu gatão. Ah, que bonito que é o meu gatão. Aí ela não tá focando direito. Porcaria de câmera. Deve ser a... É legal até pra quem tipo... Mesmo que seja um filme e tal, é bom você saber. Tipo, é muito importante o foco pra uma foto ficar boa. Pra um vídeo ficar bom. A iluminação influencia demais no foco. Tá? O Logan tá bilando a cortina agora. Ó que esconderijo bom. Ninguém chega. Eu jamais te veria se não fosse o teu rabo pro lado de fora. Mas tá tudo certo galera. Estamos cansados, mas estamos bem. Os vedas continuam. É nóis. Você quer falar alguma coisa gata? Assistam os vídeos. A gente tá tentando fazer conteúdo diário. Caramba gente. Calma. Os bichos tão tretando. Logan vem cá. Ou não. Não vem. E é isso. O Kimi tá bem gente. Fiquem tranquilos que ele... Olha o esconderijo dele. Nossa. Mas ninguém vai te ver aí Kimi. É. Jamais te encontraria. Apesar de estar meio claro ainda. É... Já são oito e meia da noite. E... Essa hora os gatos começam a se preparar pra luta. É muito engraçado. Fica cada um num canto aqui da janela. E daqui a pouco eles começam. Mas tá tudo bem gente. A gente tá postando esse vídeo um pouquinho mais tarde. Porque o meu querido marido tava em live até agora a pouco com vocês. E agora ele vai ser meu. Então boa noite pra vocês tá? Passem bem. E até amanhã. Tchau. 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 Tchau.